Fala galera, estamos aqui, hoje é o aniversário do canal, é, hoje é aniversário do canal, o Carlos Virgílio faz dois anos, é, faz dois anos, faz dois anos hoje do canal meu do Youtube, então bora pro vídeo. Bom dia, agora são 10 horas da manhã, o Carlos Virgílio faz dois anos do meu canal, até que enfim, hoje é dia, hoje é sabadão, é dia, hoje é dia 27 de fevereiro, é, faz o Carlos Virgílio faz dois anos do canal hoje, após um ano que fizia um ano, após, eu estou aqui em casa, então, então bora lá pra mesa. Olha só pessoal, isso daqui é o novo troféu, esse é o novo troféu do dois anos do canal. Você daqui, daqui será? Pós, que não sei nada, né? Aí, o que você pensa? É, você por causa disso, esse é o novo troféu, que eu construí ele, era o novo troféu do dois anos do canal, Carlos Virgílio. Então, pessoal, você se inscreva-se no canal, ative o sininho, você, você não esquece de se inscrever-se, quando você ganha, vai dar rumo aos 5 mil inscritos. E se inscreva-se no canal, você não esquece de se inscrever-se, quando você ganha, vai dar rumo aos 5 mil inscritos. Ai, caí. Pronto, pessoal. Pessoal, construiu o troféu do dois anos do canal. E você vai fazer... E você vai fazer... E você vai fazer... E vamos ter o seu... O seu replay, né? Seu replay... A entregar a taça do troféu, né? Um, dois, três... Dois anos, dois anos, dois anos, dois anos, dois anos... Um, dois, três... Meu Deus, pessoal. Me deu a taça. Ah, me dei a caída. É, vamos dar a replay da taça de novo. 1, 2, 3, 2 anos, 2 anos, 2 anos do canal, é até onde você vem, aqui ó, 2 anos, aqui ó 2 anos Aí me deu apenas, você não devolve ele, você se inscreve no canal, você não esquece, você rumo aos 5 mil inscritos Então eu tiver, eu vou ganhar a segunda placa de 5 mil inscritos, primeira placa eu ganhei 2 mil inscritos É, você tomara, se não der mais uma vez, vai dar, então tchau tchau, um trofeuzinho E dessa vez, daí, daí, você, às vezes, tá perdido Ainda bem, após aí, aí, que ele, tá, você achava que tava perdido Aí, agora sim, faz desse daí, esse pessoal, esse daqui ó, um trofeuzinho de 2 anos É, que tá, esse daí, se achava, último bloco, tava perdido Dessa ideia de se tá perdido ou não, é porque botou no quarto bloco aí Aí, já daí, aí, tava, tava errado É, você que seja Ao se, aí, ele fica, vai ser muito, aí Tá dando ideia, aí, não digo nada Aí, foi criado no dia 27 de fevereiro de 2019 Ao, que tinha criado há 10 anos e 8 meses de idade Aí, quando aí, no dia 27 de fevereiro de 2020 Estava com 11 anos e 8 meses de idade Eu não tava, aí, com troféu de 1 ano Aí, agora, 2 anos do canal Tem esse, 2 anos do canal Ainda bem, 11 anos e 8 meses Que tinha, que, eu nem construí o troféu De 1 ano do canal Aí, agora, tinha esse daqui 2 anos, 2 anos Vou dar, é, botou idade daqui As antigas A idade dessa Trabalhado Aí, nosso, tá O nosso fim Fim dos vídeos Após, no, com Que eu, eu nem fiz a upload No dia 13 A 19 de dezembro de 2020 É, por causa Teve, usa Um aviso De diretrizes da comunidade E para E Que não fazia upload Porque teve aviso Teve Aviso Teve Devido de avisos De diretrizes da comunidade Pela primeira vez E Pela primeira vez também Do devido de avisos De direitos autorais É, foi apenas 4 de janeiro Segundo Aviso 6 de janeiro Se dá Três avisos Vai Vai ser Se você Receber Três avisos De direitos autorais E Se acaba E a conta Morre Pelos associados Pelo canal E acaba E E com E o canal do Carlos Vigílio Morre Se é daí E acabou Já era É Que Ainda foi no dia 21 de janeiro Das 4 horas da manhã O Carlos Vigílio Out Que teve Fechado Sua conta No dia No dia É 21 de janeiro Mesmo Não parou De jeito nenhum Bom Aí O Carlos Vigílio Out Fechou sua conta Foi no dia 21 de janeiro Ao fechar sua conta Por causa Do nudez Ou Conteúdo sexual Foi Proibido Aí você disse O O Carlos Vigílio Dizia Dizia Proibido Bom Muito obrigado Por ter Por ter o seu vídeo Do Carlos Vigílio Dois anos Obrigado Por ter Meu aniversário Então Muito obrigado Tchau Hoje É o aniversário Dois anos Do canal É você Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto